Por que se insistiu e ainda se insiste tanto no tal tratamento precoce? Muito interessante, né Jeremia? Essa é uma boa pergunta, mas é muito interessante que a ciência passa por momentos em que, quando o cientista não resolve o problema é porque o cientista não sabe nada. Quando encontra uma solução, ninguém acredita naquela solução. Às vezes as pessoas que criticavam que a ciência não serve para nada, porque não se chegou ainda numa vacina, no momento que tem uma vacina desconfiam ou não querem se vacinar, não querem utilizar a vacina. Então é muito interessante que eu acho que faz parte do negacionismo, não só negacionismo científico, mas outros negacionismos que a gente está vivendo, né? Que a gente está vivendo, vocês começaram o programa falando de situação política nos Estados Unidos, situação política no país, são negacionismos. Então, claro, o que é o tratamento precoce? Ah, é vitamina D, tá bom. É manter uma boa saúde. Então a gente sabe que baixa os níveis de vitamina, baixa a imunidade, então tem que se manter hidratado. Mas isso não significa que vai curar a covid, né? Então a gente manter o sistema imune em dia é importante para combater qualquer tipo de infecção, seja viral, fúngica, bacteriana, mas isso não livra ninguém de se infectar por um vírus. Até porque a doença, né? É muito interessante. Se a gente olhar infecções causadas por bactérias, algumas bactérias produzem toxinas e a gente fica doente, intoxicado, porque tem uma toxina que a bactéria está produzindo. No caso do vírus, não. O vírus não está lá produzindo uma toxina. O vírus causa uma resposta do teu organismo para se livrar daquela infecção. E essa resposta, que é a resposta inflamatória, que causa doença. Então vai depender. Por isso que a gente vê, né? Diferentes níveis. Por exemplo, se a gente... É a resposta individual. E aí tem vários aspectos por trás disso. Então não interessa se eu tomei a ivermectina ou a vitamina D ou a hidroxicloroquina. O meu organismo é que vai dizer se eu vou ter a doença ou não. E o meu organismo pode ser diferente do teu, que vai ser diferente do Kusamansky. Pode ter uma resposta semelhante? Pode. Mas o que a gente vê é que existe um espectro da doença, do assintomático até os sintomas leves, até aquele indivíduo que vai a óbito, né? E está associado com vários aspectos. Uma baixa imunidade, uma comorbidade, um aspecto genético. A gente sabe de famílias que todo mundo da família morreu. E famílias que um indivíduo foi a óbito e os outros não. Então ainda tem muitas coisas para a gente descobrir. Mas o problema é que a gente não sabe tudo. E isso não é aceito. E quando a gente sabe muita coisa, também não somos acreditados. Então, assim, a gente está passando por um período que, em função também da grande comunicação, seja redes sociais, internet, enfim, a ciência nunca esteve tão em voga. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo se torna, da noite para o dia, um virologista, um epidemiologista. Qualquer indivíduo que entenda muito bem de matemática e estatística acha que pode fazer uma curva epidêmica, sem nunca ter estudado saúde pública, sem nunca ter estudado infecções respiratórias virais.